Música Fala ai pessoal aqui é o Kronz e sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos de volta aqui na nossa série survival Hoje galera para um tour aqui para vocês poderem conhecer finalmente aqui o mapa É embora não tenha muito aqui o que mostrar galera Eu já andei pelo mapa praticamente nesses episódios aí O pessoal novo que ainda não conhecia o mapa já deve ter conhecido bastante coisas Mas como eu sei que tem gente nova entrando aí no canal e eu não mostrei tudo ainda Nesse episódio aqui a gente vai estar mostrando todas as coisas aqui do nosso mapa E eu resolvi começar com essa visão linda aqui do nosso porto Onde a gente tem esse barquinho aqui que seria um barquinho de transporte que eu fiz aqui para o nosso reino Recentemente eu fiz uma modificação nesse barco nos últimos episódios aí E eu botei ele com essa vela vermelha aí É branca na verdade com a borda vermelha Troquei para essa madeira de expulsa aqui Acho que ficou muito legal galera E agora eu tenho o Edempels que maravilha E eu também tenho uma caminha para a gente dormir Continuando aqui o nosso tour agora que eu já dormi Esse aqui é o nosso mini portinho aqui desse vilarejo Eu gosto muito cara de construir porto Eu queria poder construir um porto gigantesco com vários barcos E como aqui não dá para construir porque é só um riozinho Eu acabei que fiz só esse mini portinho aqui Por isso eu tenho essa ideia lá do reino também Porque eu quero estar construindo um porto com vários barcos gigantescos Aqui no porto a gente tem essa casa aqui Seria a casa do porto né E aqui eu tinha alguns villas para trocar alguns livros Algumas coisas assim E eles acabaram morrendo galera Por isso a gente não tem mais Eu acho que eu não vou estar mostrando inteiras construções O pessoal que quiser ver Vai ter que ir aí nos episódios Porque senão o vídeo pode ficar um pouco grande Mas não tem grandes coisas ali Além de um sino Eu vou mostrar aqui um pouquinho do barco por dentro Porque eu acho que esse barco é muito show Embora galera não fui eu que construiu esse barco aqui Eu peguei ele de um tutorial Eu só dei umas modificadas Aqui a gente tem a cabine aqui do capitão né Claro sou eu E aqui a gente tem uma parte de baixo do barco Onde vão aqui os tripulantes desse barco Tem várias camas aí para eles Bom saindo aqui do nosso barco A gente tem o nosso armazém Que vocês já devem ter visto aí bastante É onde eu estava dormindo cara E guardando os meus itens Porque eu tinha uma casa aqui nesse mapa Mas eu acabei removendo ela Eu achei ela feia Inclusive eu removi duas casas Mas aí eu resolvi ficar aqui pelo armazém Porque era mais fácil para pegar os itens e tudo mais Uma coisa que eu estava pensando aqui em fazer galera Era colocar itens frames aqui Para poder identificar os itens de cada baú E mais para frente eu acho que eu vou estar fazendo isso Bom a gente tem aqui essa carrocinha também na frente do nosso armazém E continuando aqui o passeio pelo nosso mapa Do lado de cá a gente tem essa estradinha Com vários gatinhos aqui Que inclusive os inscritos ajudaram a nomear alguns deles Como esse aqui que está Garfield Do lado de cá a gente tem um moinho cara Um moinho que eu não mexo há muito tempo Eu construí ele mas não fiz ainda o interior dele E essa plantação aqui é toda só de decoração Dá falta construir aqui um moinho Ele está sem porta porque eu tenho medo que a porta interfira Com a nossa farm de village que a gente tem por aqui E olha que visão linda que dá no mapa desse lugar aqui cara Demais Bom então descendo para o lado de cá A gente tem a nossa casinha do ferreiro cara Eu resolvi fazer uma casinha do ferreiro nesse vilarejo Que foi essa daqui Essa casinha tem essa fornalha aqui Que o pessoal deu uma dica aí de colocar uma abóbora Para simular o fogo Porque poderia pegar fogo na casa inteira E ficou muito legal Olhando daqui parece realmente lava ali A gente tem os bloquinhos de ferro Bloquinhos de carvão Para o lado de cá a gente tem dois NPCs que trocam aqui Eles ainda não estão com as melhores trocas Mas eu consigo pegar aqui um peitoral de diamante Inclusive vocês devem estar lembrando aí Que eu fiz peitoral Que eu fiz tudo aí de diamante Gastei um monte de diamante E eu sei galera Eu vou ter que minerar bastante Bom a gente tem essa entrada aqui Para essa casa de ferreiro Do outro lado a gente tem essa entradinha aqui E é basicamente essa casa aqui do ferreiro Pro lado de cá galera A gente tem o nosso portal aqui Para o nosso nether Que tá nesse estilo aqui de ruína Com matinhos E eu pretendo construir ainda por aqui galera Eu acho que é interessante também falar um pouco dos meus planos Das coisas que eu vou fazer por aqui né Eu pretendo estar construindo aqui ainda Uma segunda muralha para esse portal É... E eu quero construir vários meios de transporte até o nosso reino E o nether vai ser um deles Porém vai ser para as pessoas mais ricas do reino Chegando aqui no nether galera Agora eu vou ter que tirar o shader Ah galera comentem aí se ainda tá lagando muito com o shader ou não Eu vi um pessoal ainda comentando Mas eu acho que não tá lagando não Bom, aqui vocês devem estar lembrando porque no último episódio eu passei por aqui A gente tem o nosso nether hub Ai, que ainda tá em construção Ih, eu tô sem flash MC Cronos 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 O melhor O melhor Ai, 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 ai Que ainda tá em construção Ai, 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 construção A minha ideia Ai, construção Ai, ai, ai Ih, eu tô sem flash A minha ideia Ai, 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 ai Construção Ai, 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 ai Que ainda tá em construção A minha ideia Ai Para com essa porra aí meu irmão Galera, a minha ideia é o seguinte É jogar lava nisso aqui tudo Fazendo um círculo E eu ainda tô cavando Acertando esse círculo aqui Porém, acabou as minhas ferramentas Vai ferramenta muito rápido aqui Então eu preciso dos villagers Para trocar esmeralda E pegar ferramentas aí Picaretas Encantamentos para as picaretas E para encher isso aqui de lava Eu pretendo arrancar Toda essa lava aqui Aqui, galera Tem muita gente aí Que não deve saber Até o pessoal que é inscrito aí No canal há mais tempo Eu tenho esse lugar aqui Essa central de fornalhas É onde eu costumo queimar itens Em massa aqui E vou detonando com a lava Desse lugar É muito bom isso aqui Eu recomendo para todo mundo aí Que precisar queimar itens Um mar de lava no Nether É perfeito Bom, aqui a gente também Deu muita sorte Quando a gente veio Para o Nether Porque a gente saiu exatamente Em uma ponte do Nether E por isso que eu consegui Colocar esses blocos aqui De Nether Brick Olha ali Vocês estão vendo A gente tem uma ponte Logo aqui em cima Bom, aqui no Nether A gente tem o portal Que vai para o nosso The End Que vocês viram aí No último episódio Quem não viu Eu vou estar deixando o link Na descrição desse vídeo aqui E também temos um portal Para a savana Um portal para um deserto E eu pretendo construir Mais para frente Um portal para aquele Bioma de gelo Bom, saindo do Nether A gente tem aqui Essa igrejinha Que ainda está faltando Passar a estrada para cá Mas essa igrejinha É uma construção Que eu fiz Para esconder A nossa farm de village Galera É aqui que eu tenho Uma mega farm de village Aí reproduzindo Os villages aqui Já está um baile de favela Também isso daqui Olha isso aqui no fundo Rafael é baile de favela E tem village para caraca Eu preciso fazer Uma matança aqui E separar esses villages Então vocês estão vendo aí Eu tenho muito trabalho Aqui pela série galera Várias coisas diferentes Para a gente estar fazendo E eu preciso ir definindo Prioridades No caso aqui A próxima nossa prioridade Vai ser a nossa casa Finalizar ela Porque ainda faltou Um ponto Bom, do lado de cá Vocês estão vendo A visão aí Do nosso moinho A nossa casa de ferreiro A gente tem Essa ponte aqui galera Essa aqui Que nos leva Para a nossa área De mineração É um lugar Onde eu resolvi Construir uma mina Para poder pegar Os meus minérios E porque eu estava Sem pedra Então do lado de cá Eu fiz essa estradinha Coloquei Alguns matinhos aqui Ainda falta decorar Bastante Essas estradas Aqui pelo nosso mapa Mas a gente tem Essa casa aqui Que seria a casa Do minerador Aqui a gente ainda Não tem nenhum NPC A casa ainda está bem crua Mas a gente tem Essas decoraçõezinhas Aqui de minério Temos essa fornalha Aqui para queimar Os minérios Que é só de decoração Temos esse mini armazém Aqui com essas caixas E um porco Será que é o porquinho O bacon Não? Só o pessoal Que é mais antigo Aí na série Vai pegar essa Mas bom Para o lado de cá A gente tem A gente tem então A mina A mina funciona como? Eu desci até a camada 13 Para poder achar diamantes E poder pegar muita pedra A gente tem esse caminhozinho De trilho Que leva até lá E a gente tem também Aqui uma sala de estoque Onde a gente tem Esses vários baús aqui Eu pego as minhas pedras Recentemente eu andei coletando A gente tem esse carrinho De trem ali galera Por quê? Porque descendo aqui A gente minerou Pra caraca E aqui eu arranquei Muito diamante galera Por isso que eu tava Espanjando aí E catei muita pedra Que eu não tinha pedra Porque até então Eu não tinha feito Nenhuma obra muito grande Aqui no nosso mapa E as pedras eu vou Mandando por esse Caminhozinho de trilho E o carrinho leva Com o hopper até lá E guarda direto Naqueles baús Eu vou puxando só o trilho Pra cá Pra lá E vou guardando aqui Nesse baúzinho Esse baú na verdade Não é nem baú É Carrinho hopper É um carrinho baú Aqui a gente tem um beacon Só que eu acabei Arrancando todo o ouro Que eu tinha aqui Pra construir esse beacon É Pra fazer maçãs de ouro Antes de atualizar Pra 1.9 1.10 Não sei agora Que não tinha como mais Fazer as maçãs Maçãs do note Bom Continuando aqui É Dentro dessa mesma mina A gente tem esse caminho Aqui ó Aqui É Ainda tá incompleto Mas é pra ele levar Até o topo da montanha Onde a gente tem O nosso portal Pra nossa farm de ouro Que eu também mostrei aí Mas Agora eu vou tá mostrando Ela melhorzinha Pra vocês poderem dar uma olhada Aqui no topo ó galera Fica o meu portal Pra farm de ouro E aqui também tem uma visão Bem maneira do mapa Porque De um lado a gente tem Uma igreja Que tá muito bonitinha E um moinho ali no fundo Bom Esse aqui é o portal Que leva a gente Até a farm de ouro É Eu quebrei a bedrock Aqui galera E fiz esse portal É Aqui esse carrinho De Esse trilho aqui Que vocês estão vendo Foi porque eu fui Levar as villas Até lá em cima da farm E cara Eles morreram todos Aqui a gente tem Esse elevador De carrinho de trem Que sobe aqui na farm Bem rápido E aqui então A gente tem A farm galera Como que ela funciona Lá em cima A gente dá a flechada Nos porcos zumbis Eles caem aqui E esse sistema aqui Taca a experiência Lá pra cima Onde a gente coleta ela Aqui a gente também Tem um separador De itens Que separa pra gente Carne de zumbi Pepitas de ouro É Acho que seria Esse aqui Barros de ouro E esse aqui Pepitas Só que acabei colocando Pepita aqui Aqui a gente tem Homensinho de encantamento Bem básica Uma anvil ali Aqui era o lugar Dos villas Tristes Que morreram E pro lado de cá A gente tem Esse outro portal Que é pra levar de volta Galera Eu vou subir aqui Pra tá mostrando lá em cima Bom galerinha Aqui em cima Que funciona a farm Vocês tão vendo aí Que ela é bem parecida Com a que eu construí Lá no forever mapa Junto com o forever Aqui no caso A gente pode tacar Uma flechada né Porque eu acho Que a bola de neve Agora não funciona mais E atrair esses zumbis Eu ainda não testei Na 1.10 Então eu não sei Se ela está ainda funcionando Porém em um corte mágico Eu já busquei aqui Uma flecha Então vamos testar Essa farm Pra ver se Ela está funcionando Ainda na 1.10 Parece que sim galera Os porcos tão vindo E pararam Cara Tá esquisito isso aqui Eles tão parando aqui Eu não sei porque Eles só tão sendo empurrados Porque vem outro por trás E dá um empurrãozinho neles Mas vocês tão vendo aí Que ainda tá funcionando Não tão Mas vocês tão vendo aí Que já tá funcionando Não tão bem Quanto funcionava Mas ainda assim Funciona A gente consegue Catar a experiência aqui E outra Agora galera Eu vou trocar aqui Pro peaceful Pra gente poder descer Essa farm Senão a gente vai Acabar arrumando Uma besteira aí E vou pular aqui Porque eu sou muito louco Uhul Bom galera O portal que a gente tem lá em cima Eu acabei não falando com vocês Ele não tá sincronizado Pra sair Desse lado daqui Ele tá sincronizado Pra sair por ali Ó galera Pra aquele lado de lá Onde eu não tenho nada Então o que que eu faço Eu desço Naquele portal Aí entro de volta Aí ele me dá No topo do nether E depois eu saio por aqui Isso ainda tá complicado Eu tenho que arrumar Esses portais aí Eu tô achando que Eu vou fazer uma descida Eu vou pular lá de cima E vai ser isso que eu vou fazer E agora a gente tem Ederpel Posso tacar aqui Que maravilha Ha ha Bom Continuando o nosso tour aqui Agora que eu já botei o shader Pro lado de cá galera A gente tem o seguinte A gente tem aqui A nossa parte de fazendas Aqui Desse lado Depois desse altarzinho De invocação aí Do forever A gente tem aqui Uma roda d'água Que eu construí aí Com a Queen É Ficou muito maneiro Essa roda d'água aqui Ainda falta terminar Ó Vocês tão vendo aí É Eu tô pensando em levantar Essa água Pra ela bater na roda Falta terminar Essas partes Como esse lado de cá Ó Que ficou incompleto A decoração aqui Em volta dessa casa Do lado de cá Eu construí um estábulo Pra gente tá colocando Os cavalinhos né A gente só tem Um cavalo por enquanto Que é esse aqui Ele é bem rapidinho galera Deixa eu dar uma volta Aqui com ele Olha só Ele é bem rápido Porém eu não sei Se ele é o mais rápido Que dá pra se encontrar Vou botar ele nessa outra baia Aqui Pronto O cavalo não passa por aqui galera Ele fica achando Que não dá pra passar Por causa dessas duas cercas Embora a gente tenha um bloco E mais essas duas metades Que completam o espaço Pra gente passar com ele Bom Esse aqui então é o nosso estábulo Ainda falta decorar aqui Essa parte interna Tem muitos projetos aqui galera Que a gente ainda vai ter que trabalhar Do lado de cá A gente fez esse galinheiro aqui Com o Soldier Que ficou muito maneiro A gente colocou as galinhazinhas aqui ó Nesse esquema de trapdoor Eu ainda pretendo estar construindo Uma farm de galinha E isso vai ser bem breve cara Porque eu já estou ficando sem comida Vocês estão vendo aqui ó Que eu estou com uma Pouco de carne de ovelha Pouco de cenoura dourada Mas está ficando triste galera E essa farm eu pretendo estar construindo No subsolo Vou estar mandando os recursos Aqui pra dentro galera Desse baú Agora saindo aqui Da nossa galinheiro A gente tem o nosso mais novo projeto aqui Que é a da nossa casa galera Porque a gente ainda não tinha uma A gente construiu essa ponte aqui Que ficou muito maneira Com essa subidinha aqui Talvez vocês não tenham visto aí A casa direito Porque o episódio saiu bem corrido E estava com muito lag Aqui eu construí essa árvore Ficou muito bonita Essa árvore aqui Customizada Uma área aqui Assim mais Como se fosse um parquinho Um lugar pra você relaxar E aqui então temos A casa Que ainda está pra ser acabada galera Eu vou estar construindo ela Nos próximos episódios aí Ainda preciso fazer umas modificações Nessa torre aqui Porque eu não estou gostando Tanto dessa casa Ela está parecendo um pouco Uma igreja E mais uma vez Eu vou ter que dormir Aí dormimos Vamos lá Galera O mapa foi basicamente Mostrado aqui A única coisa que eu não mostrei Foi a nossa farm de Endermen Foi o último projeto Que a gente construiu aí Então eu vou estar indo Até ela Mas a gente tem duas coisas aqui Que eu esqueci de mostrar Que eu acabei de me lembrar A primeira delas é o seguinte A gente tem um mob spawner De esqueleto Aqui embaixo Galera Bem aqui na nossa base Porém ele fica bem embaixo Depois eu pretendo Estar construindo uma farm Com ele E a gente tem também Um mob spawner De zumbi Ele fica enterrado ali A gente tem até Uma farmzinha de zumbi Aqui também tem Um villard enterrado Que atrai zumbis Pra cá E assim eu não fico Passando estresse com eles Na noite Por aqui E agora vamos então Lá pra farm de Endermen Eu não ia estar mostrando Porque foi a última construção Que a gente fez aqui Mas eu acabei pensando Que como esse aqui Mas como eu acabei Pensando aqui Esse tour vai ficar Registrado aí No canal Pra todos os inscritos Que estiverem chegando Então talvez seja interessante A gente estar mostrando A nossa farm de Endermen Por isso vamos entrar Aqui nesse portal Que nos leva direto Aqui pra nossa Stronghold Aqui tá o nosso Portalzinho Pro The End Onde a gente construiu A farm de Endermen Aí Que ainda precisa De algumas mudanças Galera Mas já tá muito maneira Opa E agora vamos ao nosso Sistema de barquinho Chegamos aqui então Na farm de Endermen Vocês já tão vendo aí Que tá lotado de Enderpearl Aqui Porque eu tô matando Galera Eu fiz até uma espadazinha De pedra aqui Pra gente matar Aqui assim A gente mata os Endermens E cata muita experiência E muita Enderpearl Precisa de muitas melhorias Aqui nessa farm Ainda Falta Tacar água Aqui em cima Os Endermens Estão teletransportando Pro lado de cá Então ainda precisa De muita coisa aqui Porém galera Esse nosso vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E que vocês tenham Conseguido conhecer Aqui o nosso mapa Então esse vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Isso é muito importante Aqui pro canal Um abraço E fui Tchau 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 Tchau